Você e a gente conversa depois, no final. Muito obrigado, doutor Guilherme, pelo convite e da VHH também pela oportunidade de falarmos desse grupo raro de doenças metabólicas hereditárias, mas que é muito importante tanto para o hematologista quanto para o clínico internista e intensivista também. Bem, as porferias hepáticas agudas, elas compreendem um grupo de doenças metabólicas complexo. No entanto, é um grupo em que o tratamento precoce consegue mudar a resposta clínica do paciente e salvar vidas. Então, por isso que é tão importante termos a consciência dos elementos básicos para o diagnóstico e também como podemos se intervir com tratamento paliativo e específico também. Esses são os meus conflitos de interesse. Vou apresentar algumas fotos e vídeos de pacientes, mas todos com as devidas autorizações deles. Para começar, vamos colocar um caso que é, digamos assim, um caso típico de um paciente com porferia aguda, às vezes com a primeira crise. É o caso de uma paciente de 22 anos de idade com dor abdominal aguda, pelo menos duas vezes por semana, nos últimos três meses após o nascimento do primeiro filho. Melhor, três meses após o nascimento do primeiro filho. Ela nunca tinha tido esses sintomas antes. Ela tem uma irmã mais jovem, saudável. Durante a gravidez, ela não teve queixa nenhuma, mas após o nascimento do primeiro filho, ela evoluiu com essa dor abdominal. Além disso, ela tinha um quadro de náusea e constipação. Não tinha muito diarreia, era muito mais constipação. Ela, os pais não eram com sanguíneos. Chegou a fazer uma tomografia abdominal que não evidenciou nenhuma alteração. Ela foi internada também quando houve uma piora dessa dor abdominal, que agora também ela sentia na coluna. Ela começou a vomitar bastante. Estava com pulso uns 100 por minuto. A pressão é de 137 por 100. E estava com um quadro de hiponatremia. Ela foi evoluindo com uma piora neurológica. Agora não mais apenas a dor abdominal e a dor lombar. Ela agora estava com fraqueza. Começou também a ter paralisia bubar. Também envolvendo a musculatura bubar. Foi feita suspeita que ela teve um AVC. Porque encontraram uma alteração na substância branca na tomografia. Que depois não foi confirmada pela ressonância. Na realidade, provavelmente, essa confusão foi pelo fato de que alguns pacientes, durante a crise de porferia aguda, podem apresentar o que a gente chama de síndrome PRESS. Em que você tem uma edema cerebral que altera a substância branca. E isso pode ter sido um motivo de confusão com a imagem vista na tomografia. É uma suposição. Porque realmente ela não teve um AVC. A hiponatremia dela persistia. Agora estava com 117, sódio dela. Por conta da dor muito intensa. Ela foi tratada com apióides. Começaram uma restrição de fluidos por conta da hiponatremia. E como ela tinha um quadro de fraqueza muscular. E perda da motricidade progressiva. Eles suspeitaram de Guilherme Barret. E iniciaram o tratamento com monoglobulina. E ela não teve resposta clínica nenhuma. Nesse momento, ela estava traqueostomizada. Não responsiva. Havia uma urina escura. Mas o pessoal sempre comenta que na UTI é difícil você diferenciar. E até mesmo você valorizar esse escurecimento da urina. São pacientes que estão usando uma polifarmácia também. E claro, numa situação como essa. Num paciente que evoluiu com dor abdominal. Segundo de perda de motricidade. E que houve um suspeito de Guilherme Barret. Além de você, claro, tratar por Guilherme Barret. Você deve sempre fazer o diagnóstico diferencial com porferia aguda. Preferencialmente antes de começar o tratamento com monoglobulina. Mas quando não possível. Em todo paciente que não responde monoglobulina. Você deve pensar na possibilidade de porferia aguda. E é interessante também que. Enquanto que no Guilherme Barret a porferia. A neuropatia geralmente é desvenilizante. Nas porferias geralmente a neuropatia é accional. O teste rápido é muito importante nessa hora. Para você fazer o diferencial. Entre um quadro de Guilherme Barret. E um quadro de porferia aguda. Evoluindo com alteração na motricidade muscular. Neuromuscular. E é interessante que, por exemplo. Aqui é a amostra daquela paciente. E aqui o teste rápido. Repare que houve uma mudança na cor da urina. Quando você usa o reagente de Erich. Mas o interessante é que você vê que. Há duas camadas aqui. Há uma camada que é positiva. Para o porfibilinogênio. E há uma camada que é positiva. Para o urobilinogênio. E a pergunta é. Essa paciente tem ou não tem porferia aguda? É interessante que você deve ter muito cuidado com o teste rápido. Porque o teste rápido é um teste qualitativo. É um teste muito bom. Numa situação que você tem que tomar uma decisão imediata. Mas ele pode estar sujeito a uma variedade de interferências. E é interessante que, por exemplo. Uma urina muito diluída pode afetar. Se você, por exemplo. Fizer o quantitativo. A urina de 24 horas é o ideal. No entanto. Isso atrasa ainda mais o diagnóstico. E essa urina deve ser sempre protegida contra a luz. Especialmente usando. Às vezes. Um papel. Ou a gente pode usar papel alumínio também. Porque a luz. Ela já começa a degradar o porfibilinogênio. Então esse é um problema que nós temos. O segundo problema. É que quando você faz o teste rápido qualitativo. Você precisa não só colocar o reagente de ELIS. Mas você precisa fazer também o cloroformio. Por quê? Porque entenda. Essa é a urina de um paciente. E aqui é uma urina negativa. Aqui é a urina que você colocou o ELIS. Você viu que ela mudou de cor. Mas eu ainda não. Você pode falar que até é uma reação de ELIS positiva. Mas eu não posso dizer que é positivo para porfibilinogênio. Porfibilinogênio. Porque você pode ter interferência do urubilinogênio. Então o Watson e Schwartz. Eles modificaram a reação de ELIS. E colocaram uma segunda etapa. Essa segunda etapa você põe o cloroformio. E o cloroformio ele separa o porfibilinogênio do urubilinogênio. Então aqui você pode falar. É positivo para porfibilinogênio e para urubilinogênio. Esse paciente tem porferia. Agora por exemplo. Se ficasse positivo só na camada de baixo. Não é porferia. Se fosse só lá de cima. É porferia. Sendo nas duas. Provavelmente é porferia. Mas a gente nunca pode descartar que o urubilinogênio pode interferir na positividade do PBG. Então sempre lembrar. Que só o ELIS positivo. Não quer dizer que seja positivo para porfibilinogênio. O ELIS pode ser positivo. Apenas por conta da presença de urubilinogênio. Que pode ser decorrente de alguma doença hepática. E como nós sabemos a própria porfibiline interfere no fígado. Mas outras condições também podem interferir. Nós tínhamos um caso de um paciente curiosamente da época do doutor Guilherme. Que era um paciente que estava com linfoma na hemato. E que tinha sempre o ELIS positivo. Só que depois a gente foi descobrir. A gente dosou o ALA e o PBG. E eles foram negativos. Fomos descobrir que na realidade era positivo apenas para o urubilinogênio. E não para o porfibilinogênio. Quando a gente fez a reação no nosso próprio hospital. Então lembrar disso daí. Além disso, no ataque de porfíria aguda. Você pode ter uma leve anemia. Os leucócitos podem estar altos ou baixos. Não é um elemento que ajuda o diagnóstico. As provas de função hepática usualmente são normais. Porém, alguns pacientes podem ter a TGO e a TGP um pouco aumentadas. O que vai fazer o nosso diagnóstico. Vai ser realmente o aumento quantitativo do ALA e do PBG. As uropofilinas podem estar aumentadas. Mas esse é um marcador em específico. Então olha. Primeiro ponto. Se você quer fazer o diagnóstico de porfíria aguda. Você tem que dosar quantitativamente o ALA e o PBG. Porque se o hospital faz o teste rápido. Pode ser uma maneira de você ter uma resposta mais rápida. Mas se você tiver que mandar para fora. O ideal é já fazer quantitativamente. O que pode ajudar você também no diagnóstico. Geralmente os pacientes na crise aguda têm uma hiponatremia. E eles também podem ter uma hipomagnesemia associada. Agora a clínica. Ela é muito sugestiva. Pacientes com hiponatremia. Fraqueza muscular. Dora abdominal recorrente. A urina escura ou avermelhada. Mulheres que têm a primeira crise após a puberdade. Após a menarca. E muitas mulheres após a primeira ou após a gestação. Elas desenvolvem. Podem resolver a primeira crise. Porque é um período de intenso catabolismo. Em que é também uma oscilação hormonal muito importante. Muitas mulheres têm crises recorrentes de porferia. Associadas ao período pré-menstrual por conta disso. E é importante que a gente pode fazer o teste do ALA e o PBG. Tanto numa amostra isolada. Quanto na urina de 24 horas. Alguns laboratórios só fazem na urina de 24 horas. Mas é possível fazer também na amostra isolada. Quando você faz a correção para a creatinina. Aqui só para você ter uma ideia. Por que a gente não deve pedir porferinas urinárias. Ou porferinas plasmáticas. Para porferia aguda. Porque todas essas condições aqui. Alteram as porferinas. Ou seja. Existe um monte de coisa que pode alterar as porferinas. Então por conta disso gente. Não peça porferinas. Se você acha que é um paciente com porferia aguda. Se você acha que é um paciente com porferia cutânea. Aí já é diferente. Aí as porferinas. E o tipo de porferina. Vai lhes dar o diagnóstico. Mas para as porferias agudas. Tem que ser a dosagem do ALA e do PBG. E isso é importante. Porque mesmo os livros de clínica médica. Eles ainda ensinam errado. Eles sempre colocam lá porferinas. Junto com o ALA e do PBG. E isso confunde. Então na realidade. A gente não deve usar porferinas. Nem fecal. Nem plasmática. Nem urinária. Para diagnosticar um ataque. De porferia aguda. Temos que usar sempre o que? ALA e PBG. É bom lembrar que tem uma forma de porferia aguda. Que é a forma recessiva. Que ela teoricamente pode ter o PBG normal. Mas vai ter o ALA aumentado. Certo? E mesmo assim. Os poucos casos escritos dessa forma recessiva. Alguns desses pacientes também tiveram o PBG aumentado. Então sempre fazer a quantificação do ALA e do PBG. E por que isso? Porque nas quatro porferias agudas. Você vai ter uma inibição da porferia aguda intermitente. Que seja diretamente pela deficiência na porferia aguda intermitente. Que seja secundariamente pelo acúmulo de metabólitos. Na cópia porferia hereditária. Na variegada. Que vão inibir essa enzima também. E consequentemente. Que metabólitos vão acontecer? Vão aumentar o porferia aguda intermitente. E aquele que está em seguida. Na cascata. Porque você aumenta o porferiogênio. Você muda o sentido da reação. Você acaba também acumulando o delta-aminolevolínico. Por isso que esses dois. São os marcadores mais sensíveis e específicos. Para se diagnosticar uma crise aguda de porferia. E mesmo depois da crise aguda. Esses marcadores tendem a permanecer elevados. Na cópia porferia hereditária. Na porferia variegada. O PBG tende a normalizar mais rápido. Mas o ácido delta-aminolevolínico. O ALA. Ele continua aumentado. Mesmo meses depois da crise. Semanas depois da crise. Então aqui só para lembrar. Como é a caracterização. Dessas quatro porferias agudas. A ALA de forma recessiva. Ela é bastante rara. Menos de 10 pacientes no mundo. Ela teoricamente é a deficiência. Da delta-aminolevolínico desidratase. Teoricamente a gente deveria ter só aumento. Do delta-aminolevolínico. Mas dos menos que 10 pacientes do mundo. Pelo menos quatro tiveram também. Além do aumento do delta-aminolevolínico. Do ALA. Também aumento do polvo brinogênio. Então por isso que esses dois marcadores. São bons até mesmo. Para a forma recessiva. Já das formas dominantes. A mais comum. É a porferia aguda intermitente. 80% dos casos de porferia aguda. Hepática. São causadas por aguda intermitente. É a forma mais comum no mundo todo. Com exceção da África do Sul. Lá a mais comum é a porferia variegada. Depois é a aguda intermitente. Mas na prática. Clinicamente. É muito difícil separar a aguda intermitente. Da coproporferia e da porferia variegada. Os sintomas neurológicos. A dor abdominal. São muito parecidos. Talvez a única diferença. Seja que a coproporferia hereditária. E a variegada. Podem dar sintomas de pele. E a aguda intermitente. Nunca terá sintomas de pele. E é interessante. Mas que a fisiopatologia delas. Todas se associam. A que? O fato de você ter a deficiência. De uma daquelas quatro enzimas. Faz com que em situações agudas. Ou de estresse. Ou em que você provoca uma demanda maior do N. Que você vai ter uma ativação. Da ala 1 sintetase. Essa ala 1 sintetase. Ela sendo ativada. Ela reinicia o ciclo do N. E toda vez que ela inicia o ciclo do N. Dependendo da sua deficiência enzimática. Você vai ter um bloqueio. E tendo esse bloqueio. O que acontece? Você vai aumentar os níveis do ala e do PBG. E esses níveis do ala e do PBG. É que vão ser tóxicos. Só para você ter uma ideia. Muito medicamento. Que ele precisa ser metabolizado. Pelo citocromo P450. Acaba fazendo uma demanda maior de N. E aí. Por isso que existem medicações. Que são cofrinogênicas. Essas são medicações. Que elevam a demanda metabólica da P450. E portanto. Acabam ativando a ala sintetase. Iniciando o ciclo do N. Quando você está em situações. Digamos. De homeostase. De equilíbrio. Você não tem essa demanda aumentada. Então. Você tem uma deficiência na enzima. Mas você não tem 50% dela. Nas formas dominantes. Na forma recessiva. Você em geral. Sempre vai ter a deficiência do N. E sempre vai acabar acumulando os metabólicos. Mas nas formas dominantes não. Só em determinadas situações. Que você tem uma alta demanda metabólica. Catabólica. E que você acaba precisando sintetizar mais o N. É aí que a ala 1 é sintetizada. É por isso. Que a melhor maneira de você. Controlar uma tag de hipofiria. É você o que? Inibindo a ala sintetase. Dando um feedback negativo. E como é que você consegue isso? Através do N. Você oferece o N. Ou alguma substância. Como por exemplo a glicose. Que tem um efeito também. De feedback negativo. Sobre a ala sintetase. Para você poder reestabelecer. O ciclo do N. Não tem mais essa pressão. De ficar reiniciando o ciclo do N. Então só para lembrar. O que é que pode provocar uma crise. Um ataque de hipofiria. Álcool. Bebida. Jejum. Febre. Estados catabólicos. Estados. Hormônios estrogênicos. O período pré-menstrual. Com a oscilação hormonal. Porque tudo isso aqui leva o que? A maior síntese da P450. E para ela ser formada. Você precisa do N. Estados catabólicos. Demandam mais N também. E é claro. Existem medicamentos. Que também induzem. Estrogênico P450. Como barbitúrico. Ciflopsina. E eles também podem provocar. Uma crise de hipofiria. Por conta disso. A de pirona. Por exemplo. Quem diria. A própria de pirona. Alguns remédios para náusea. Por exemplo. Podem também. Por isso que muitos pacientes. Que vão com a crise de hipofiria. Quando chegam no PS. Muitas vezes. Usam medicamentos. Como de pirona. Por exemplo. Que é um medicamento. Que vai o que? Acabar provocando. Mais. O estímulo da P450. E pode até piorar. Aquela crise. Com a qual o paciente chegou. Na avaliação médica. Alguns medicamentos. Para náusea também. Eles também podem. O DRAMIN. Quem diria. O DRAMIN. Ele é porfinogênico. É um medicamento. Que a gente usa muito. Para tratar a náusea. Ele é uma substância porfinogênica. Que induz a síntese. Inclusive. Na bula do DRAMIN. Tem esse aviso lá. Então medicamentos. Que você acha que são inóculos. Podem piorar uma crise de porferia. Existem outros medicamentos. Mas esses. A gente já não usa tanto. São medicamentos. Que aumentam a degradação do M. Como o alisio. O próprio acetamida. Que também pode induzir. A uma crise porfírica. Poder demandarem mais. O uso do M. A gente pode dizer. Que a crise de porferia. Ela tem. Algumas fases. A primeira fase. É a fase da aura. Em que o paciente. Tem alguns sintomas mentais leves. Depois. Ele começa a ter. Uma fase mais sintomática. Em que ele tem. Desautonomia. Dura abdominal. Começa a ficar. Mais confuso ainda. Aqui nessa fase. Ele tem mais uma insônia. Uma inquietação. Aqui ele começa. Um quadro de porfusão mental. E nisso. O paciente pode ficar. Três dias. Até três semanas. Nesse quadro. E ele vai e vem do PS. Vai e vem. E a dor não melhora. De jeito nenhum. E à medida que. Dependendo dos medicamentos. Que você vai usar. Você pode ir piorando. Só que aí. Ele pode entrar. Na fase mais perigosa. Que é a fase. Que ele desenvolve. Uma polineuropatia. Crises convulsivas. Geralmente secundárias. A hiponatremia. O estado confusional. Ele aumenta. E a partir daí. É o pulo. Para ele desenvolver. Uma polineuropatia. Com parada. Com insuficiência respiratória. E necessitando fazer. Uma traqueostomia. Paralisia bulbar. Como estava aquela paciente. Arritinias graves. Pela desautonomia também. E até o coma. E é aqui. Infelizmente. Que muitos pacientes. Podem ir ao óbito. Nessa complicação. Aqui em geral. Ele acaba estando na UTI. E sendo visto também. Por intensivistas. E neurologistas. Mas até essa fase inicial aqui. Ele acaba sendo visto. Por vários especialistas. Urologista. Porque acha que é infecção urinária. Anestese. Por conta da dor. Cirurgião. Porque acha que é um quadro de abdômen agudo. Gastro pela dor abdominal. Psiquiatra. Por conta dos achados psiquiátricos. E às vezes. Porque acha que é psicossomático. Há uma vastidão de especialistas. E eles não conseguem linkar os sintomas. E é interessante que. Não tratando. Quanto mais você tem. A indução do cinto do M. Mais você aumenta a alipbg. E o alipbg. Eles provocam dano neuronal. Eles são neurotóxicos. É por isso que você desenvolve a hiponatremia. Se desenvolve a neuropatia periférica. Se desenvolve a encefalopatia. E a desautonomia. E a partir desse momento. O paciente pode entrar em um ciclo irreversível. Que para você tirá-lo. Você tem que provocar uma supressão. Da alacintetase. E aí só você oferecer carboidratos. Ou infusão de glicose. Vai ser insuficiente. Você precisa usar a própria hematina. O próprio M. Que vem na forma da hematina. Para você ter esse feedback negativo. Na ala 1 que está no fígado. Então só para lembrar. Das quatro agudas. Três são dominantes. E uma recessiva. Que é a mais rara. Com menos de 10 casos no mundo. E dessas daí. Apenas duas apresentam sintomas cutâneos. Que são a cópia porferia hereditária. E a porferia variegada. É bom lembrar que os sintomas cutâneos. Que os pacientes têm. Não necessariamente. Acompanham os sintomas. Sintomas de dor abdominal. As vezes sintomas de pele. Aparecem anos depois. Que o paciente tinha só a dor abdominal. As vezes antecedem. As vezes são concomitantes. E em raras situações. O paciente pode ter. Só os sintomas de pele. Que são como lesões bolhosas. Que surgem em áreas fotoexpostas. Não dolorosas. Quando você sai no sol. Não arde. Ao contrário da protoporferia antropoética. E que basta você. Encostar em algumas superfícies. Que formam a bolha. Essa bolha pode estourar. E formar lesões secundárias. Que depois vão entrando em processo. De cicatrização. É bom lembrar. Que existe um percentual de pacientes. Com porferia variegada. Por exemplo. Que podem só ter sintomas cutâneos. A vida toda. É raro. Mas pode acontecer. O mais comum. É ter sintoma neurológico. Ou ter sintoma neurológico. Com os cutâneos. Na coproporferia hereditária. Já é mais comum. Ter só o sintoma neurológico. Ou o neurológico. Com cutâneo. É raro. Ter só o cutâneo. Agora aqui. É um exemplo. De coproporferia hereditária. Em que o paciente. Abriu o quadro. Com os sintomas bolhosos. E logo depois. Começou a ter a dor abdominal. E olha como ficam as bolhas. Repara que são só em áreas fotoexpostas. Aqui já é uma lesão. Pós a bolha estourar. E aqui um quadro de porferia variegada. Na variegada. Eu já vi mais casos. E na literatura também. A literatura coloca que 30% dos casos de variegada. Podem se apresentar só por sintomas de pele. E aí pode lembrar muito. Uma porferia cutânea tarda. E eu sei que muito hematologista. Conhece a porferia cutânea tarda. Porque a porferia cutânea tarda. Em geral. Você trata fazendo a sangria. É uma das maneiras mais efetivas. De tratar a porferia cutânea tarda. Cujas lesões de pele. São muito semelhantes. É por isso que eu sempre oriento. Se você tem paciente. Que lembra muito cutânea tarda. Não tem sintoma abdominal. Não tem sintoma neurológico. Ainda assim. Peça o ALA e o PBG. Porque você pode estar diante. De um raro caso de variegada. Ou raríssimo caso. De copo porferia hereditária. Que pode abrir só com sintomas de bolhas. Olha aqui. Outro caso de variegada também. Inclusive com algumas infecções aqui. Agora. Todas elas são uniformes. No sentido que. Durante uma crise aguda de porferia. A dor abdominal é extremamente comum. Mas não é 100% dos casos. Podem ir em pacientes por outros sintomas. Podem ir em pacientes. Por exemplo. Com a dor lombar. Que é a que aparece como cerca de 30%. Algumas cortes. Com 40%. Podem ir em pacientes pelas parestesias. Que já é um sinal de acometimento neurológico. A constipação. É muito frequente. A diarreia nem tanto. Mas a constipação sim. Ele já não consegue ir ao banheiro vários dias. Náusea também é muito relatada pelos pacientes. Você vê que a diarreia é bem menos frequente. Que a constipação. Nos sintomas desautonômicos. Taquicardia é muito frequente. Você também pode ter. Neuropatia motora. Veja que a urina escura. É comum. Mas olha. Não chega nem a 80% dos casos. Então você pode ter pacientes por feria aguda. Que não necessariamente fica com a urina escurecida. Ou pelo menos ela não foi visualizada. Pacientes podem resolver crises convulsivas. Pela hiponatremia. A perda de reflexos. Já é um reflexo também. Do déficit. Da neuropatia motora. Que eles desenvolvem. Estados confusionais. De alucinação. Visual. Visual e auditiva. Lembrar que alucinação visual. É geralmente sinal de um sintoma orgânico. De uma causa orgânica. Então todo sintoma psicótico atípico. Você tem que procurar uma causa orgânica. Hipofilia aguda pode ser uma causa orgânica nesses casos. Então lembrar que você pode ter neuropatia motora isolada. Neuropatia sensitiva. Uma combinação das duas também. Alguns pacientes desenvolvem distensão de bexiga. E não conseguem urinar. O que torna a coleta da urina um problema nesses pacientes. Tem inclusive pacientes que falam que não está conseguindo urinar. Isso também pode ser um sintoma da porferia. Ele sente a bexiga cheia. Não consegue urinar. E alguns pacientes infelizmente evoluem. Com a piora neurológica. E alta encefalopatia. Para o coma. É bom lembrar que muitos pacientes. Perdem os movimentos. Mas eles não estão em coma. Eles ainda estão cientes de tudo que está acontecendo. Então muito cuidado ao falar algumas coisas perto dos pacientes. Porque é uma angústia muito grande. Você está lá. Você não pode não ver nada. E o pessoal falando que você está com... Talvez você não sobreviva. Isso realmente é angustiante. Então o fato de você estar com a paralisia completa do corpo. Ainda não é o coma. Como também pacientes podem ter o coma. Se ele necessariamente tem a paralisia motora. Certo? É que é muito mais comum a paralisia motora. Do que a evolução para o coma. Mas muitos evoluem. Essa paciente foi aquela paciente do caso inicial. Ela fez um ciclo de amatina de quatro dias. Depois teve que repetir por mais quatro dias. Porque ela continuava em defunir de alho e PBG bastante elevados. Repare que só com um ciclo. Ela que não movia nada. Olha. Ela começa a mexer o rosto. Ainda está trachostomizada. Ela começa já. Você vê que ela já saiu daquele estado encefalopático. Agora ela movimenta muito pouco. Quando eu peço para movimentar. Ela movimenta proximal. Mas não movimenta nada distal. Isso também é compatível com a porferia. Geralmente a neuropatia é mais distal do que proximal. E quando ela vai recuperando. Você vê que ela já consegue levantar o ombro. Mas não consegue levantar nada da mão. Mas ela estava assim. Uma situação crítica. Inclusive internou outro paciente. Que geralmente é assim. Quando entram, entram mais de um. Tendo outro paciente na mesma semana. Ele infelizmente não conseguiu sobreviver. Então ela estava feliz. Só que essa paciente minha precisou fazer mais 3 ciclos. Ela usou 12 ampolas ao total. É bom lembrar que toda vez que você tem um sintoma neurológico. Você deve considerar o uso da hematina o mais rápido possível. É muito importante lembrar que você precisa de apoio para o manejo da dor. Porque muitos desses pacientes têm uma dor neurovisceral importante. Você tem inclusive utilizar opioides. Mas a gente sugere que depois que passe a fase aguda. Que você transicione de opioides para outra forma de manejo de dor. Porque o nível de adição opioides nos pacientes com porfíria aguda é bastante alto. E claro, lembrando que ele vai precisar de fisioterapia. Gente, um grande problema que a gente tem. O pessoal acha que a hematina vai fazer o nervo recuperar. E não é isso. O que a hematina vai fazer, e daí a importância, ela vai inibir a ala 1. Inibindo a ala 1, você vai conseguir o quê? Fazer com que não haja mais aquela pressão de sintetizar o N. E aí a sua enzima residual, ela vai o quê? Ela vai, digamos assim, detoxificar. Ela vai metabolizar o ala e o PBG. Então, o N não metaboliza a ala e o PBG. O N vai inibir o sinal que está forçando o ciclo a recomeçar. E aí é o seu organismo que vai fazer isso. O problema é que, às vezes, um ciclo só não é suficiente para dar aquela inibição total. Você tem que fazer mais de um ciclo. Como é que eu sei isso? Ora, o que é esperado depois de um ciclo com a hematina, é que depois de um ou dois dias, o ala e o PBG, eles estejam caindo. Porque é sinal de que você está começando a metabolizar. Se você repete o ala e o PBG e ele caiu, mas depois de uma semana ele volta a aumentar, é sinal de que o sinal ainda, o feedback negativo não foi o suficiente. Você tem que fazer mais um ciclo. Então, isso é muito importante. Ah, e clinicamente. O problema é que, clinicamente, o paciente pode estar... O dano do efeito periférico pode demorar meses a responder. Então, assim, por exemplo, o pessoal que ficou na dúvida era preciso fazer mais ou não. Porque ela melhorou. Ela melhorou, mas, por exemplo, ela ainda não conseguiu evoluir muito da neuropatia motora. Pode ser por uma sequela? Pode ser. Mas, para eu tirar essa dúvida, eu vou monitorizar o ala e o PBG. Eu monitorizo depois da infusão da hematina. Geralmente, eu espero uns dois dias para colher de novo. Depois, se ela não estiver com muita fraqueza, não estiver recuperando, mas não estiver piorando também, eu doso de novo, o ala e o PBG. E aí, se entre uma e outra estabilizou ou aumentou, é sinal que eu vou precisar fazer mais um ciclo. Eu vou ser sincero com vocês. Quando o paciente é grave, com neuropatia motora, fazer apenas um ciclo de hematina com quatro opolas, geralmente ele não resolve. Na minha experiência, tem que ser pelo menos de oito para cinco. Quando é um quadro assim como o dela. Quando é só a dor abdominal, em geral, um ciclo de hematina de quatro opolas consegue resolver. Então, só para lembrar, a gente deve, ao mesmo tempo, verificar se tem medicamentos ou drogas que podem estar com o frinogênico. Ou seja, não adianta eu dar hematina para inibir a ala, sintetase. E, ao mesmo tempo, eu estou dando um medicamento que está consumindo ele, fazendo feedback positivo. É um que está anulando o outro. Então, eu tenho que ver medicamentos, drogas, qualquer coisa que esteja induzindo a P450. Tenho que tratar a hiponatremia, a hipomagnesemia, mas sem pressa. Eu já teve um caso de um paciente com muita hiponatremia, que o pessoal quis tratar logo, e ele desenvolveu mielinolise pontina e teve uma sequela irreversível. Então, a hiponatremia, a gente vai tratando aos poucos. E, em geral, se você resolver o problema do ala do PBG, a hiponatremia vai se corrigir secundariamente. Claro, a gente tem que aumentar o nível de carboidrato, mas só uma dica. Você ficar fazendo só a infusão de glicose e da adestrose para fazer inibição da ala sintetase, quando é uma crise grave, não vai funcionar. Você tem que utilizar a infusão com hematina, certo? Quando você tem uma crise mais grave, um paciente já tem um ciclo atrás do outro, só a infusão de glicose, não vai conseguir. Então, um peixe de ciclo vicioso. E, claro, fique alerta para a fraqueza motora, fique à par da dor do paciente, não menospreze a dor de um paciente com porferia aguda. É uma dor lancinante, dilacerante, e usualmente tem que fazer opióide mesmo. O que a gente sugere é que você tente, após a saída do quadro grave e agudo, tentar transicionar para não opióides. E, claro, para hipertensão, analisar beta-bloqueadores, inibidores da ECA. E, importante, monitorize a função renal, porque muitos pacientes podem ficar com lesão renal permanente, após uma única crise de porferia. Então, só lembrando, a ideia do uso da hematina é justamente para você fazer essa inibição da ala 1. Ela não vai agir no ala PBG. Quem vai eliminar o ala PBG vai ser o quê? O sua própria enzima. Eu posso ajudar a minha enzima? Posso. Você pode fazer até o hemodiálise após terminar a hematina. Por que eu falo isso? Porque muitos lugares fazem hemodiálise sem usar hematina. A hemodiálise, ela limpa o ala PBG, que fica normalíssimos, mas uma semana depois eles voltam a aumentar. Por quê? Porque você continua com a inibição, com o estímulo da ala 1. Você não resolveu o problema da deficiência do EIM, que é o estímulo que está fazendo o feedback positivo para a ala 1 continuar provocando, iniciando o ciclo do EIM. Então, é interessante que só a hemodiálise, ela pode não ter efeito. Às vezes, em alguns pacientes, até melhora bastante, quando você consegue descobrir o que estava provocando a deficiência do EIM. Mas em alguns pacientes, você tem que associar a hemodiálise com a hematina, especialmente depois que se faz o ciclo de hematina com o paciente. Só a hemodiálise, já teve casos que a gente não teve acesso à hematina há tempo. Tentamos a hemodiálise, resolvia por 2, 3 dias, logo em seguida o ala PPG voltava a aumentar. Então, lembrar que a dose geral da hematina é 3mg a 4mg por quilo de peso. Em geral, gente, é uma ampola completa para um paciente adulto de 70, 80 quilos. Ah, mas se eu fizer esse cálculo aqui exato, vai sobrar um pouquinho do remédio. Não tem problema. Use a ampola toda. Não tem problema. Ah, não vai dar sobre a dosagem? Não, não. Tem paciente que, por erro, já usou 30 ampolas de hematina no dia e, mesmo assim, não teve uma lesão grave. Então, você passar alguns miligramas, não vai ter problema. Por isso que eu sempre digo, nunca despreze a ampola. Use a ampola toda, certo? E a infusão com glicose. Em geral, a gente usa apenas em ataques leves, mild, ataques leves, de 4 a 5 dias, mas se já tem algum sintoma neurológico, só a infusão da glicose não vai ser suficiente. E também para a adiposar os beta-bloqueadores, para tratar, além da hipertensão, também a sensação de taquicardia e palpitação que alguns pacientes sentem. É bom lembrar que a hematina é uma terapia relativamente recente. Ela foi mostrada em alguns artigos de tratamento open label, em 83, e mostrou que ela era efetiva em diminuir e prevenir ataques recorrentes. E ela, na realidade, ela deve ser utilizada o mais rápido possível, porque muitas vezes o pessoal usa a hematina quando o paciente já está todo complicado na UTI. Então, muitas vezes, a hematina até tem o efeito, mas o paciente já tem complicações secundárias nesse período que ele está internado. E é importante lembrar que a hematina você sempre deve administrar pegando vasos grandes, porque existe um risco de tronco flebite. Em geral, você ter um portacate é ótimo, senão você vai pegar um vaso grande. Eu já fiz em vaso periférico, mas sempre com muito detalhe, com muito cuidado, lembrando que, em geral, a infusão tem em torno de 30 minutos. Então, não adianta fazer muito rápido, porque você pode ter uma flebite, e também não dá para fazer mais de uma hora, porque pode começar a depositar a hematina no equipo. Um dos efeitos colaterais que você pode ter é a trobocitopenia. Eu, usualmente, não vejo isso. Você pode ter a ativação de alguns fatores de coagulação, por isso a gente sempre recomenda fazer algumas provas de coagulação antes da hematina e ao final do ciclo. E alguns pacientes podem ter aumento do ferro e da referritina. Esse daqui, gente, é mais quando o pessoal está fazendo mais de uma infusão, certo? Está fazendo infusão semanalmente, é que a gente tem essa preocupação. E os efeitos adversos podem ser diminuídos quando você usa com a albumina. Eu vou ser sincero. Na prática, a gente nunca consegue usar com a albumina, certo? Na prática, a gente reconstitui mesmo com água destilada e administra o paciente para o paciente. Em geral, o problema é que a albumina diminuiria o risco de troboflebite, mas torna a prática no hospital muito mais complicada. A gente tem duas apresentações da hematina. Pode ser na forma de poliofilizado, que é o PAN-Hematin, que é o que está registrado no Brasil. E tem a forma do EM-Arginato, que está registrado na Europa e na África do Sul, que é a forma de líquido. É a mesma substância. Só que aqui eles usam a arginina para dar estabilidade, por isso que fica na forma de líquido. É bom lembrar que não adianta você dar hematina sem você fazer uma análise extensiva de outras substâncias que podem estar provocando um ataque agudo, como barbitúricos, avaliar se tem uso de contraceptivo oral, hidantoína, drogas à base de sulfa, contraceptivos orais, se o paciente começou uma dieta nova, se está fazendo um jejum prolongado. Às vezes, alguns pacientes que têm crises recorrentes, você tem que fazer, se for uma crise recorrente associada com o ciclo menstrual, às vezes vale a pena, além de combinar com a hematina, você fazer uma supressão do ciclo menstrual usando os análogos de GNRH. Só que essa estratégia dá para a gente usar por um ano. Em geral, mais de um ano, os glicólogos não gostam muito que você comece a induzir osteoporose na paciente, mas pode ser o tempo que você precisa para estabilizar o quadro clínico dela. Além disso, existem pacientes com crises crônicas que podem, não necessariamente relacionadas com o ciclo menstrual, que podem se beneficiar de uso profilático da hematina, só que lembrando que isso é um uso off-label. E isso é interessante, de que essa é uma situação peculiar, que são pacientes que têm crises recorrentes. Nesse caso, a gente não tinha muita opção terapêutica, na área de base não tinha opção terapêutica. Se eram crises recorrentes que não tinham a ver com o ciclo menstrual, não adiantava muito usar o GNRH. A gente usava as infusões de hematina de repetição, mas havia complicações, por exemplo, sobrecarga de ferro, você aumentava o estado inflamatório do fígado desse paciente. Em último caso, lançávamos mão no transplante de fígado, mas que era um procedimento radical, que teoricamente colocaria um fígado novo, que não teria deficiência da enzima associada com o ciclo do N. Só que isso, claro, se trocaria uma doença pela outra, que agora o paciente viraria um transplantado renal. Recentemente, com a aprovação do givozerã, agora nós temos uma alternativa para esses pacientes com crises recorrentes, que não respondem, por exemplo, à supressão hormonal, nem ao uso profiliático de hematina, que seria o givozerã. É bom lembrar que, usualmente, após o uso de hematina, você tem uma queda rápida do polvo bilongênio e do delta no levulínico, e que, teoricamente, você tem que monitorizar essa queda para a gente observar que está tendo realmente o efeito que a gente espera. Ah, mas, clinicamente, ele melhorou. Mas, às vezes, o AL e o PPG, eles seguem muito altos. Isso quer dizer que o paciente pode ter uma nova crise. Você tem que monitorizar. É bom lembrar que o uso profilático, ele é off-label. Em geral, a gente acaba usando uma vez por semana, durante alguns meses seguidos. Eu acredito que você deva ir espaçando o uso dela, não ficar usando eternamente, porque vai perdendo o efeito, você vai viciando a ALA1 sintetase naquele efeito de supressão. Então, em geral, esses pacientes nossos que usam de maneira crônica, a gente começa usando uma vez por semana, durante quatro semanas, depois coloca uma vez por semana, cada 15 dias, depois uma vez por mês, até que, quando a gente vê que o ALA1 e o PPG normalizaram, a gente suspende o uso, para não ficar usando de uma maneira prolongada, para não perder o efeito de supressão. Porque isso acontece. E se perde o efeito de supressão, numa crise aguda mais grave, isso pode ser um problema para o paciente. Lembrando que outro problema é o acesso técnico. Você acaba tendo um problema de flebite, vai perdendo veia no paciente. Então, é melhor a gente tentar utilizar apenas nas crises agudas, mas existem pacientes que, infelizmente, têm crises recorrentes, e que a gente tem que tentar, de alguma maneira, controlar essas crises recorrentes. É bom lembrar que outros fatores importantes para evitar recorrência de crise é avaliar se você está usando algum medicamento, por exemplo, para a dor, como para a neuropatia periférica, para a dor neuropática, que pode ser porfinogênico. Se você está usando fatores, alguns medicamentos, que podem complicar e demandar mais síntese do M. Se é o paciente tendo estados inflamatórios ou infecciosos, que podem provocar uma maior demanda metabólica também. Às vezes, como nós falamos, o uso da terapia hormonal de supressão pode ser uma estratégia em algumas mulheres, não para a vida toda. E, do ponto de vista do estilo de vida, é importante evitar essas dietas loucas, dietas que, por exemplo, retiram tudo de carboidrato e só dá proteína e gordura. Isso pode ser um fator porfinogênico. Algumas cirurgias, como a própria cirurgia bariátrica, podem ser elementos que disparam crises porfíricas em alguns pacientes. Então, a gente tem que ficar alerta para isso também, certo? E, claro, o uso do álcool. Na minha experiência, o álcool é um dos fatores mais porfinogênicos, especialmente em adultos jovens, tanto homens quanto mulheres. Então, é muito lembrar que, nesse caso, nos pacientes que têm crises recorrentes, o uso da adematina pode ser usado, por exemplo, uma infusão, começando, por exemplo, uma vez por semana, depois uma vez a cada duas semanas, depois uma vez a cada três semanas, e você vai ampliando o intervalo de uso até você ver que o álcool e o VG normalizaram. Mas lembrando que é off-label. Se, ainda assim, o paciente não responde ou o paciente continua tendo crises recorrentes, é importante se considerar o uso da divozirana, porque no estudo clínico mostrou que, para esses pacientes, ela foi bastante efetiva, você tem uma queda rápida do álcool do PPG, e as crises recorrentes, elas vão espaçando até que ela desaparece. Demora um pouco para a terapia com RNA de interferência. Ela agia em alguns pacientes, demora um pouco mais, mas ela acaba sendo uma alternativa muito boa ao transplante de fígado. E muitos pacientes depois estabilizam completamente sob o uso do RNA de interferência com a divozirana. A gente, hoje em dia, tem um protocolo para acompanhar os pacientes, e é sempre importante considerar os pacientes que têm a mutação, mas não têm sintomas, como os parentes de um afetado. Os pacientes que têm a mutação não têm sintomas, mas têm o álcool e o VG aumentados, porque eles podem desenvolver crises, então eles têm que ter retornos mais curtos. Pacientes que têm crises, mais de quatro crises ao ano, já são pacientes com ataques recorrentes, que você deve considerar, por exemplo, o uso profilático do M, ou o mesmo já considerar a divozirana. E pacientes que têm crises não tão frequentes, mas que também não estão se assustando completamente, que esses pacientes podem se beneficiar de ciclogematina, ou você pode tentar, se não responder matina, usar a divozirana. Então, só para ilustrar isso, eu vou colocar dois casos clínicos, um pouquinho diferentes, um do outro. Aqui é o caso de uma jovem de 28 anos, com uma dor, em forma de, como se fosse uma câimbra, no abdômen, como se ela tivesse contrações, por cerca de dois dias. Ela não estava conseguindo beber, porque estava com muita náusea e vômito, não estava conseguindo também comer. Ela foi internada já com dor nas costas, olha, da dor abdominal, estamos indo para dor para as costas, sabe que isso é um mau sinal. Ela não estava sentindo nenhum movimento intestinal há cerca de três dias. Ela negou rache, febre, calafrios, trauma, viagem para algum lugar com um histórico de epidemiologia positiva para alguma infecção, perda de peso, uso de álcool, uso de drogas ilícitas. Só que nos últimos dois anos, ela já tinha tido cinco hospitalizações, por conta de dor abdominal, náusea e vômito. Já havia feito múltiplas tomografias de abdômen, em ressonância, endoscopia de trato intestinal alto, endoscopia retrógrada, colângio, pancreatografia, você até achava que era pancreatite de repetição, mas tudo normal. E toda vez que ela tinha essas crises, ela internava, usava soro, melhorava com o uso de morfina e gabapentina, e depois ela tinha alta, mas nunca se descobria a causa. Dessa vez, ela notou que estava com uma fraqueza bilateral nas mãos, há mais ou menos dois meses, a urina estava escura, ela achou que tivesse infecção de vias urinárias, porque a urina estava escura, ela já estava com hipertensão há três anos, e essa hipertensão provavelmente é da porferia aguda, ela fez uma colisectomia por laparoscopia, porque há um ano, porque achamos que essa dor dela era por uma colisectite crônica acalculosa, ou seja, uma colisectite sem cálculo não era, era da porferia. Ela chegou a retirar a vesícula biliar, e mesmo assim ela continuou com a dor. Essa é a típica história do paciente com porferia, infelizmente. Ela estava em uso de anodipina, que é um medicamento que a gente acaba usando para pacientes com a taquicardia da porferia também, com a hidromofina também, ela era uma enfermeira que não estava conseguindo trabalhar contra essas crises recorrentes, ela era solteira, não tinha uma vida sexual ativa. Nessa internação, ela estava com hipertensão, a pressão estava de 142 por 94, o pulso de 112, taquicárdica, estava um pouco agitada, ela estava com a dor abdominal, você sentia ele, a palpação, mas não havia nenhuma dor específica, e ela parecia pior nos quadrantes inferiores, só que atenção, ao exame neurológico, ela estava com a fraqueza muscular. A força 3 em 5, na extensão do punho e dos dedos, e bilateral, na adução dos dedos. Gente, ou seja, ela estava já com fraqueza motora nas mãos, pegando essa parte aqui, isso já é um sinal de alerta, porque daqui pode subir, pode atingir a musculatura respiratória, ela desenvolveu um quadro bulbar gravíssimo. Não tinha alteração na sensibilidade, a força proximal estava normal, o que é esperado, porque realmente começa a distal, mas esse distal já me preocupa, e quando foram fazer os reflexos dela, eles estavam diminuídos, já estou preocupado. Esse é um caso que pode evoluir rapidamente, para um quadro mais grave. Aos exames dela, ela tinha uma leve hiponatremia, não havia, a glicose dela estava até alta, provavelmente estava fazendo muita infusão de glicose, sem resposta, estava com magnésio baixo, que a gente pode encontrar também na crise de porferia, o estudo de cereóide normal, fez até teste para gravidez, apesar de falar que era sexualmente não ativa, mas fizeram mesmo assim, imagino que poderia ser uma gravidez tubária, fizeram os testes de coagulação e de função hepática, que estavam normais também, testaram anticorpos também, pensando em hipotiroidismo, lipase, porque acharam que poderia ser uma pancreatite recorrente, mas tudo normal. E aí, fizeram nova CT com contraste, normal também, ela tinha uma leve dilatação dos glúteos biliares, mas decorrente da corticectomia prévia, não havia cálculos, pâncreas normal, baso normal, rins normais, o intestino delgado e o cólon estavam normais também, havia fezes no cólon, que era esperado, que ela estava com o sossumílio paralítico, não havia linfodendomegalia, e não havia alteração de vasculatura, não havia calcificação, nem estreitamento, se você pensava em alguma coisa trombótica, fez testes urinários, hemocultura, homocultura também normais, e realmente alguém pensou que poderia ser por feria, embora já tivesse há dois anos indo nesse hospital, dosaram o ALA, OLI 48, normal até 7, dosaram o PBG, normal até 4, deu 94, então não há dúvida, e a pergunta que eu faço é, diante desse quadro clínico, qual o melhor manejo para ela? Mandem aí no chat, para o doutor Guilherme avaliar, ele ver qual seria a sua conduta, não, vamos insistir na glicose, ou vamos já tentar fazer a matina, lembrem que ela já está com fraqueza motora, a hiponatrimia está leve, mas já está com fraqueza motora, embora ela não esteja com estado confusional, já tem sintoma neurológico, e aí? Primeiro, em que fase da doença ela está? Você diria que é a fase inicial, ou a fase neurológica? Olha, eu não fiz a eletrominografia dela, mas pela fraqueza, ela já está entrando na fase neurológica, e ela já tem panatrimia, então essa fase já é uma fase o que? Grave, a gente tem que intervir o mais rápido possível, e só a infusão de glicose não vai resolver, então, qual deve ser a conduta? Nesse caso, só fazer a alta taxa de carboidrato, da salina, da soroblicosada, não, temos que ir para a hematina, pelo menos um ciclo de quatro dias, reavaliar, e discutir se vai necessitar a hematina, esse é um caso que pode já responder, porque ela ainda não tem uma lesão mesmo, o nervo periférico está só com fraqueza, mas pode evoluir rápido para a lesão, então um ciclo de hematina de quatro dias, já pode ser suficiente para normalizar o ALPVG, mas eu tenho que monitorizar a função renal dela, os eletrólitos, o ALPVG, e considerar a hematina, se o ALPVG, por exemplo, devem sinais que estão caindo, mas voltarem a subir rapidamente, talvez fazer uma nova infusão. Outro caso, só para a gente colocar para vocês, para pensarem aqui, paciente de 35 anos, encaminhada por um psiquiatra, pelo seu médico geral, generalista, o primary care physician, porque ela tinha um quadro de depressão crônica e ansiedade. Esse quadro de depressão e ansiedade começou há quatro anos, após começar um novo contraceptivo oral. Contraceptivo oral. Toda vez que um paciente começa um quadro neuropsiquiátrico ou com dor abdominal, após um contraceptivo oral novo, você tem que pensar que pode ser uma crise de hipofilia, porque isso pode ter sido uma dose, tem contraceptivo de baixa dosagem, mas tem contraceptivos com a dosagem mais importante e tem pacientes que não toleram nem dosagens mínimas de estrógenos ou progestágenos. Depois que começou esse uso de contraceptivo oral, ela foi notando que os sintomas foram piorando com o tempo. Fala que tem dificuldade de concentração, isso o pessoal atribuiu à depressão, mas pode ser pela própria agitação que os sintomas da porferia provocam. Ela às vezes perdia a noção do tempo. Ela começou o tratamento com antidepressivos pelo clínico geral, pelo médico da atenção básica, mas com leves melhoras e ela parou o uso do contraceptivo sem ter melhora nos seus sintomas. Aí alguém vai falar, mas parou e por que não melhorou? Porque uma vez você iniciado o feedback positivo, você já criou um ciclo vicioso. e às vezes mesmo tirando o agente de porferia no higiênico, você precisa dar um reset naquele ciclo para você poder eliminar o alo e o PBG. Ela refere também que tinha episódios de dor abdominal, náusea e vômito com constipação, mas lembre que ela foi muito mais pelos sintomas neuropsiquiátricos. Fala que começou esses sintomas de dor abdominal na época da ansiedade, mas aí o pessoal achou que a dor abdominal era uma somatização do quadro psiquiátrico dela. Porém, a dor abdominal vem aumentando em frequência e a tensão geralmente associada com o ciclo menstrual. Isso não me surpreende, porque começou com o uso do contraceptivo oral e agora ela nota que os sintomas pioram duas semanas antes do período menstrual e melhora depois que ela acaba tendo a menarca. Uma coisa importante, gente, muitos pacientes referem que realmente a dor não é menstrual, a dor é pré-menstrual. Só que às vezes fica muito próximo do menstrual, então aí o pessoal até confunde com a dor da menstruação. Mas alguns pacientes sabem dizer certinho, não, essa é a dor da menstruação. Essa dor aqui não é da menstruação, é a dor da porfilia. Ela já tinha ido para o departamento de medicina de emergência três vezes durante os últimos quatro anos por conta dessa dor. Ela usou medicação intravenosa para controlar a náusea e opioides, provavelmente também por questão da dor. Os episódios sempre acompanhados de insônia que precedia a dor por dois a três dias. Olha a aura, lembra? Estado de confusão, insônia, agitação, é a aura. E quando ela estava com a dor abdominal mais intensa, piorava o estado de confusão e de fraqueza dela. Ao exame físico, ela tinha uma certa queixa de formigamento nas mãos, já pode ser a neuropatia sensitiva. Ela tinha uma dor abdominal de moderada a atenuada, então não era tão intensa, pelo menos previamente. Ela tinha muita migrânia. A gente sabe que alguns pacientes podem ter queixa de migrânia e às vezes o pessoal acha que a dor abdominal é migrânia abdominal, mas na realidade a migrânia pode fazer parte do quadro de porferia aguda. E nos últimos anos ela tinha feito uma laparoscopia dois anos atrás por um suspeito de endometriose. De novo, endometriose é outro diagnóstico que muitos pacientes com porferia aguda, muitas mulheres acabam tendo também. Ela estava usando esse talopramp para depressão, lorazepam provavelmente também para tratar a agitação, onda azitrona para controlar náusea e vômito, sumatriptano provavelmente por conta da história de migrânia. Ela tinha alergia à amoxilina, história social. Ela era casada, tinha dois filhos, ela era uma contadora, mas ela não estava mais conseguindo trabalhar dentro do seu serviço, porque ela não conseguia mais se concentrar. E para o contador isso realmente é um problema. Estava com pressão de 12 por 8, pulso de 88, estava um pouco ansiosa, sem alteração nos batimentos cardíacos, sem arritmias, aparentemente, com pulmão limpo, tinha uma leve dor, mas difusa a palpação, não tinha inchaço, não tinha cenose, e o exame neurológico dela estava normal. Ela fez exame de plaquetas, hemograma, função psoridiana normal, tinha um aumento de transaminases, a outra não tinha, ela tinha um aumento de transaminases, a bilirrubina também estava um pouco aumentada total, isso pode acontecer, alguns ataques de porferia, por isso que às vezes pode ter aumento da porferina também, nesses pacientes, pode ser pelo fruto da quebra da bilirrubina. Ela fez o exame de urina 1, deu alguns traços de sangue, teste de gestação também fizeram, porque ela era casada, negativo, embora ela estivesse, teoricamente, não tivesse pretendendo ter filhos, fez um ultrassom abdominal, que foi normal, uma CT de abdômen também normal, foi endoscopia de trato digestivo superior, que também não evidenciou nada, apenas uma leve gastrite. Foi aí que o psiquiatra, olha que coisa, ele viu um congresso, em que ele falou, em que ele viu, teve uma aula lá, um simpósio, sobre causas raras de apresentações psiquiátricas, causas neurometabólicas, e uma das causas era porferia aguda. Diante disso, quando ele reviviu o paciente, que ele não achava, ele acompanhava, mas não tinha ideia do que era a causa dessa dor abdominal dela, achava que era somatização, ele dosou o PBG e o ALA, e olha a surpresa, ALA 21, para o normal T7, PBG 4, e para o normal de 34, então para o normal de 4, teve 34, seja bastante aumentados, não satisfeito, ele ainda sequenciou o gene, porque ele falou, nossa, mas ela está tendo, mas será que é mesmo? E aí sequenciaram, ela tinha mutação patogênica no gene da porferia aguda intermitente. Então não há dúvidas, o quadro dela é de porferia aguda. E aí, qual é a sua conduta? Vamos fazer só a glicose, aumentar o carboidrato, ou essa paciente já está num ciclo crônico, há cerca de dois anos tendo crise, e talvez só a glicose intravenosa, ou o aumento do apóstolo de carboidratos, não será suficiente. Coloque aí no chat para o Dr. Guilherme, qual é a sua opinião sobre o caso 2? Qual seria a sua conduta? Na realidade, estaria certo fazer a glicose, porque você poderia considerar que é um ataque leve, eu não consideraria tão leve assim, porque já está crônico, já está crônico o caso dela, e quando você tem esses pacientes com sintomas crônicos, raramente só a infusão de glicose consegue resolver. Pode melhorar a dor abdominal, mas em seguida esse paciente vai ter nova dor abdominal, porque você precisa realmente resetar. Então, das duas, uma, ou você faria, como ela fala, que é concomitante ao período pré-menstrual, ou você usa os análises do GNRH, faz um ciclo de hematina, e logo em seguida já começa a supressão hormonal nessa paciente, ou você pode verificar se só com o ciclo de hematina consegue ter uma supressão da alacetetase, e o alipbg eles normalizam. Na minha experiência, casos assim ligados ao ciclo menstrual, você teria que fazer a hematina acompanhando a supressão. Talvez fosse a melhor saída, talvez por seis meses de supressão com os análises do GNRH, e aí você avalia se o alipbg continuou baixos. Em geral, quando você combina a hematina com a supressão dos análises do GNRH, você consegue ter uma boa resposta terapêutica. Agora, alguns pacientes, só com o uso da hematina, já conseguem. Agora, só com a glicose, essa paciente provavelmente, pelo menos, porque a gente vê muito os artigos, ela vai voltar a internar com nova dor abdominal, porque no próximo ciclo pré-menstrual ela vai voltar a ter essa dor. E claro, usar os opióides, os beta-bloqueadores, para você poder tratar também os outros sintomas dela, e avaliar a função renal. Então, você poderia ter as duas condutas, porém, eu acho que vai ser mais efetivo, vai ser com a hematina, com o uso de análise de GNRH. Então, só para lembrar, que a patogênese da doença está associada com a indução da ala hepática, e que o uso da hematina, carboidratos, a infusão de dextrose, tem um efeito de supressão sobre ela, a sintetase, e quando esse ciclo está, digamos, viciado, e o paciente tem ataques crônicos, talvez tenha que usar a terapia de supressão de ENA, que aí você já vai ser específico para a onça e sintetase. E, é claro, existem alguns pacientes que podem, talvez, até não responder a nenhuma dessas terapias em que você deva considerar, por exemplo, o transplante de fígado, ou mesmo aguardar as novas terapias com uma terapia gênica que estão surgindo para esses pacientes. Muito obrigado e os agradecimentos. Muito bem. Charles, a gente tem muitas perguntas aqui, excepcional a sua aula, o pessoal participou bastante. Eu vou fazer meio num esquema, a gente está meio em cima da hora, meio bate-bola aí para a gente tentar pegar todas as perguntas do chat. A primeira pergunta é se nos casos de manifestações cutâneas da porferia variegata, se vale a pena fazer sangria como na porferia cutânea tarda. Olha, uma boa pergunta. Na realidade, na realidade, eu vi uma paciente fazendo sangria e aparentemente melhorando, mas, para falar a verdade, o correto nesse caso seria você realmente tentar ver os níveis de alho e PPG e usar a hematina, porque os sintomas aí seriam realmente do aumento do alho e do PPG. Mas eu me lembro que uma paciente nossa chegou a fazer sangria porque acharam que era cutânea tarda e houve uma melhora transitória das lesões bolas. Eu acho que houve uma melhora transitória porque você diminuiu as porferinas, mas logo em seguida ela voltou a ter lesões de novo, porque você continuava com alho e PPG aumentados. Maravilha. Outra pergunta aqui. O que usar para fazer reposição hormonal? Fui no ginecologista e o ginecologista disse que não poderia por conta da porferia. Na realidade, sim, pode. Só que aí, qual é a minha grande preocupação? Você fala reposição hormonal ou uso de contraceptivo? Aqui está reposição hormonal. Olha, aí eu, não é que é contraindicado, mas é muito importante se você for usar reposição hormonal, já monitorizar o alho e PPG. Primeiro, dosar como você está antes de começar a reposição hormonal e depois começar, porque na realidade, a gente sabe que algumas pacientes podem nunca desenvolver manifestações provocadas pelo estrogênio ou pelo progestágeno. No entanto, existem alguns pacientes que são mais suscetíveis a desenvolver. Eu acho que, assim, deveria conversar com o ginecologista e explicar que não é uma contraindicação absoluta e que ele tem que pesar. Se houver maior benefício com a reposição e se, por exemplo, o alho e o PBG estão zerados, é só você monitorizar. Você começa a fazer reposição, dose o alho e o PBG e vai dosando mensalmente. Maravilha. Outra pergunta, pode haver crise de porferia sem elevação de PBG? Só com ala, pode ter. Só com ala, pode ter. Inclusive, o ala, o ala, na realidade, ele é tão neurotóxico quanto o PBG. Sim. Nenhum vinho, de vez em quando, poderia usar um paciente com porferia? Gente, é que, digamos assim, é inevitável. Eu me lembro de histórias de dois irmãos do Rio de Janeiro, em que, por exemplo, a irmã, ela tinha crises recorrentes, sempre ala e PBG estourados, a gente fez hematina profilar. É uma que a gente está, já vai usar o givozirã para ela, a gente já fez de tudo com ela e ela sempre está internando. Ela tem um irmão que bebe praticamente toda semana, todo final de semana, e o que é que, para dizer que ele não tem nada, ele tem dor abdominal leve. Eu dosei o ala e PBG dele sem implementar. Agora, por que que diabos o irmão não evolui para o quadro como o dela? Eu não sei. Então, assim, parece que algumas pessoas têm uma tolerância, isso deve, claro, ter a ver com os seus polimorfismos para detoxificar o álcool. Então, eu não vou ser também xiita e dizer assim, não pode beber nunca, mas você tem que lembrar também qual é a sua suscetibilidade. Exatamente. Boa. Paciente com porferia intermitente aguda com crise única grave tratada com hematina e suporte. Fez uso de análogo de GNRH na ocasião. No momento, reabilitada, estável, sem novas crises, exames ok. Paciente tem ciclo menstrual regular e deseja utilizar algum método contraceptivo anticoncepcional. Quais seriam as opções nesse caso? O que a gente está usando, tentando me lembrar o nome dele, né? Tem um que a gente está usando que funcionou muito bem para esses pacientes. É um contraceptivo até simples, de baixa dosagem de estrogênio. Deixa eu ver se encontra o nome dele aqui. Lembrar também que DIL, mesmo o DIL revestido, pode ser utilizado, né, Charles? Para esses pacientes. Exatamente, pode ser utilizado também. Mas qual a sua experiência com o DIL? Eu tenho alguns pacientes que colocaram e são satisfeitas com isso. E é importante que você tira um pouco uma das preocupações, né? Que é exatamente induzir uma crise com anticoncepcional oral. Então, eu tenho utilizado para algumas pacientes e não tive problema. Graças, até você me falar, porque eu sou meu cagão para usar DIL, ouviu assim? O Serazete, ó. Serazete é um que a gente usou com oral. Mas você falou, agora você falou, beleza, porque a gente tem uma paciente que colocou DIL e não teve problema também. Mas ela estava bem estável, né? Então, acho que é importante também antes de você colocar o DIL, saber como estão os níveis do ar. Porque mesmo não tendo sintomas, ela já pode ter um nível de alipvg alto, né? Digamos, são aqueles criatórios crônicos. E aí você coloca e pá. Olha o Serazete, né? O Serazete foi o que a gente usou com o maior sucesso. Maravilha. Charles, alguma outra doença que cursa com dor abdominal poderia melhorar com a administração de hematina? Olha, boa pergunta, né? É que a hematina, na realidade, ela é M, né? Eu acho que, por exemplo, doenças que envolvem, por exemplo, o ciclo da vitamina B12, elas poderiam, teoricamente, melhorar com o uso de hematina. certo? É, mas geralmente não cursam com dor abdominal, né? Eu acho que é importante deixar assim, se você tem um paciente que teve um dor abdominal, você coletou o PBG, administrou a hematina e melhorou, e depois veio com o PBG normal, seria importante fazer o teste genético, né? Porque tem alguns pacientes com outras causas que podem ficar presos nesse diagnóstico aí, né? E toda vez a gente vai pensar sempre em porferia. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Até se o pessoal quiser, eu fiz um slide para uma outra aula só de causas genéticas e dor abdominal recorrente. O que a gente põe, além de porferia, a gente põe também outras doenças metabólicas, né? Quilomicronemia, tem algumas aciduras orgânicas, certo? Então, assim, existem outras doenças metabólicas que, assim, que às vezes pode responder o N apenas porque a pessoa estava numa fase de descompensação metabólica e o N pode ajudar a melhorar o quadro metabólico geral. Então, assim, eu acho que se você fez o teste genético e deu negativo, o fato do paciente responder só o N, eu acho que não é suficiente para dizer que é porferia aguda, né? Sim. Olha só, tem até uma pergunta em relação a isso, né? Um pai colocou aqui que o filho tem 11 anos, apresentou e ainda apresentador abdominal, já teve dois episódios de paralisia total do corpo indo à UTI duas vezes em dois meses. Fez imunoglobulina com leve melhora, mas depois os sintomas voltam. E aí está perguntando se isso poderia ser porferia aguda intermitente. Poderia, apesar da idade, poderia. Exatamente. A idade é uma coisa que fala um pouco contra, né? Então, eu acho que muito do que o Charles falou aqui é exatamente isso. É a necessidade de documentação, um, que é a doença e mesmo naqueles pacientes que têm o diagnóstico, que é naquele momento, né, Charles? O que está causando é realmente uma crise de porferia. Então, fazer o diagnóstico, isso pode ser feito com o teste genético, ou pelo menos sugerido pelo teste genético, mas é preciso documentar o aumento do PBG e ALA na crise para a gente... Por exemplo, o caso do paciente, a gente recomendaria dosar o ALA e o PBG e fazer ao mesmo tempo o teste genético, porque eu acho que crianças, às vezes, a gente tem um problema, Guilherme, a gente já teve alguns casos de criança que o ALA e o PBG não davam positivo, sabe? A gente teve um caso aqui que quebrou a nossa cabeça e só no genético a gente controla a mutação. Nesse sentido, Charles, você tem até muito mais experiência com criança, né? Eu acabo não vendo criança, então, eu tenho bem menos experiência, então, interessante esse ponto que você colocou. Criança, realmente, eu fico sempre com o pé atrás. Eu faria o teste genético ao mesmo tempo do teste metabólico, porque, assim, tem algumas publicações sugerindo que algumas crianças, elas podem... porque os valores de ALA e PBG nunca foram adaptados para a forma pediátrica. Incrível que pareça, todos os estudos são de adultos. Então, como no adulto está sempre muito alto, a gente sempre extrapola para todos, né? Mas a gente não tem uma faixa etária pediátrica de ALA e PBG. A gente usa o do adulto para eles. Então, tá bom, gente. Infelizmente, a gente já passou um pouquinho do tempo. Queria agradecer de novo, Charles, pela excelente apresentação e também por ter dado vários insights durante essas perguntas. Acho que foi muito importante. Então, Charles, mais uma vez, muito obrigado. Vou passar a palavra para você, para você agradecer o pessoal. Pessoal, muito obrigado. E, assim, se tiverem, apesar de alguma coisa, tanto eu quanto o Guilherme, a gente está à disposição. A gente pode se contatar através da Associação Brasileira de Porferia, certo? E, assim, sempre investigue. Por mais improvável que seja, por ser uma doença tratável, é melhor a gente dizer, provar que não é, do que ficar eternamente na dúvida. Perfeito. E só lembrar que, dando um spoiler aqui, em breve vai ser lançado um curso do Ema Educa, também sobre porferias agudas, porferias agudas, porferia aguda intermitente. Então, fiquem ligados no perfil da BHH e nas redes sociais. E lembrar que amanhã a gente vai ter um webinar muito importante, o Public Talk in Myeloma, é uma discussão sobre o tratamento e o panorama atual no SUS do Myeloma Múltiplo. Então, muito obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto